A primeira coisa que você precisa saber, é que a impressora laser funciona com a tinta do tipo toner, que é em pó. Para que ela vire tinta, a máquina usa uma temperatura bem alta, dentro dela. E assim, o toner entra em contato com o papel, e a sua impressão sai. O legal é que a qualidade dessa tinta, tem um acabamento bem parecido com o verniz HP. E traz ao mercado, a impressora multifuncional laser 135W. Ela é uma impressora laser, que possui entrada USB, Wi-Fi, e o tipo de impressão, monocromática. Ou seja, imprime em preto e branco. Além disso, ela contempla as funções de cópia e digitalização, completa e prática, para facilitar o seu trabalho diário. E para você que o se interessou, ela está em oferta na nossa loja. Somos parceiros da Magazine Luiza, e conosco você sempre terá, garantia de compra. Entrega rápida para todo o Brasil e gratuita para algumas regiões. Além dos melhores valores do mercado. Confira no link da descrição. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E antes de encerrarmos o vídeo, gostaria de agradecer a sua preciosa atenção. Desejarei tempos como esses, muita saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a equipe do Compra Racional. E te esperamos no próximo vídeo. Tchau.